Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Na tarde da terça-feira, a Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão, uma na localidade da Picada Grande, interior de Chuvisca, e outra no bairro Viegas, em Camacuã. Na ação foram apreendidas cinco armas de fogo, entre elas quatro espingardas, um revólver calibre .38 e munições. Um homem foi preso em flagrante. Veja mais em acusticfm.com. Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 150 kg de maconha no quilômetro 111 da BR-290, em Eldorado do Sul. A operação aconteceu na tarde da terça-feira, após os policiais terem acabado de registrar a apreensão de mais de R$ 100 mil em dinheiro sem procedência em Barra do Ribeiro. Veja mais em lagoatv.com. O Senado aprovou na terça-feira a PEC, que cria uma cláusula de desempenho a partir de 2018, para as legendas terem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. O texto também prevê o fim das coligações proporcionais a partir das eleições de 2020. Veja mais em osul.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br